Lorde Sakai, estou preocupado com ela. Junshin, o que houve? A senhora Masako está procurando alguém. Ficou brava por eu não ajudar. Não precisa ter medo. Vou falar com ela. Obrigado, Lorde Sakai. Inclusive por tirar os mongóis dessa fazenda. Agora podemos recomeçar. Essas pessoas têm sorte em ter você. Se cuide. Senhor, que sua espada seja veloz. À esquerda, pela ponte, levado por homens armados. Obrigada. É só isso. Os fazendeiros sabem quem procura? Alguém na lista. Uma ladra. Vou ajudar a procurar. Preciso fazer isso sozinha. Disseram que eles saíram com homens armados. Mercenários. Profissionais. Isso pode complicar as coisas. Posso usar sua ajuda, mas... Seja discreto. Pode contar comigo. Os fazendeiros disseram que eles foram pela ponte fora da fazenda. É por aqui. Quem é essa ladra? Ela saqueou a propriedade do clã Adachi depois do ataque. Roubou heranças valiosas. Roubou heranças valiosas, itens pessoais. O pior é que a Mai era nossa antiga criada. Três anos atrás, meu marido viu ela roubando. Ele queria açoitar ela. Eu fiz o que pude por ela. Mas ela teve que ir embora. Parece que você tem saudade dela. Ela era uma grande amiga. A traição dela dói bastante. Eu vou vender tudo. Só estou esperando o momento certo. Tarde demais. Ele mesmo vai vender aquelas heranças. Agora nos leve até eles. Eu pago para você deixar eles comigo. Você não tem dinheiro. Tem ocipente. É de ouro. Com pérolas. Foi um presente. Pode ter um bom valor. Não. Ele nos decapitaria. Já chega. Nos leve para as heranças. Não precisamos dos mercenários vivos para interrogar. Só dela. Quanto mais eliminarmos, mais fácil vai ser recuperar o que é seu. Não seja visto. Ou podem machucar ela. Cuidado. Não se exponha. Procure uma cobertura. Não se venha. Olha, ele está distraindo. Eu cuido dele. É uma boa distância. Perto de nós. Perto de uma história para passar o tempo. Era uma vez uma garota. A vida dela é difícil e sem cor. Um dia, um anjo de um lugar muito distante apareceu na casa. E os dois apaixonaram na hora. Uma segunda hora. A garota ficou de coração partida. Então ela visitou uma monja e aprendeu a se transformar em um demônio. Minha esposa sabe essa magia. Toda nossa. Como demônio, a garota foi do monastério do monja. Mas o monja viu chegando e se escondeu embaixo de um sim. Ela foi esperta e lançou fogo em volta. Vão nos descobrir. Peguem eles! Matem a senhora Massacor! Matem eles! Idiotas! E aí? Não! Tcham! Tcham! Ah! Ah! Tudo meu! Tcham! Jhin, preciso falar com Mai. Estou aqui se precisar. Você roubou a herança de minha família para aqueles assassinos. Como pôde me trair? Não traí. Você me traiu. Me mandou embora. Eu a salvei. Meu marido queria açoitá-la. Ele sabia. Então devia ter vindo comigo. Eu era a senhora do clã Hadat. E você, uma ladra. Eu ainda amo. Então me diga a quem serve. Ele matou minha família. E vai me matar? Isso eu não vou deixar. Vou mostrar os pertences de sua família. Sabemos que trabalha para um samurai. Não sei o nome dele. Nunca vi seu rosto. Ele se comunicava somente por bilhetes. Ele sabia de nós, senhora. Como? Não sei. Ele disse que sabia como era amar você. Que entendia a minha dor. Massacou? Mai era a única. Tem sido a única. Ele estava ansioso pelas heranças. Preocupado que pudessem quebrar. Ele está doido para vendê-las. O valor é mais sentimental. Ele não vai ganhar tanto dinheiro quanto acha. Então talvez ele não queira vender. É possível que sejam pessoais para ele também. Ele era possessivo nas anotações. Era como se fossem dele. As heranças eram só da minha família. Eu sou a única que restou. Sua herança está no arbusto. Jin, pode coletá-la. Preciso me despedir. Obrigada. Senhora. Cadê a mãe? Ela foi pra casa. Jin, quero que você saiba. Eu não... Você não me deve uma explicação. Eu gostava do meu marido. Mas gostava da Mai também. Ainda gosta. Isso nunca vai mudar. O homem que caçamos sente algo por você. Além do meu marido e Mai, não tive romances. Nenhum admirador. Ele podia estar mentindo, fingindo simpatia para juntar recrutas. Eu não sei quem seria capaz de algo assim. Vamos continuar procurando. É só questão de tempo. Meu trabalho em Toyotama não acabou. Encontre-me quando puder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.